Fala pessoal, Golzaço chegando para falar sobre o campeonato Carioca Série C 2023, que é o quinto nível do futebol carioca. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro definiu os detalhes e nós vamos trazer tudo agora para vocês aqui no canal. Times, regulamento, grupo, cidades e muito mais. Antes deixa o like, ele é muito importante para a gente e é através dele que a plataforma envia o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Então, se não for inscrito, também já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal e vem com o Golzaço falar do campeonato Carioca Série C 2023, o quinto nível do futebol do Rio de Janeiro. Em reunião do Conselho Arbitral, na sede da Federação do Rio de Janeiro, foi definido o regulamento do campeonato Carioca Série C 2023 e também sorteada a tabela da competição, que tem previsão de início para acontecer ali em 11 de maio. A Série C será sub-23, podendo usar até 5 atletas acima da cidade para cada clube na relação do jogo. Ao todo, serão 22 equipes e elas são divididas em dois grupos de 11. As equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B no total de 11 jogos na primeira fase, bem similar aí ao regulamento, por exemplo, da Copa do Nordeste. Classificam-se as quatro equipes de cada chave que mais fizerem pontos na primeira fase da competição. E a partir daí, a competição vai seguir em mata-mata, quartas de finais e semifinais, enfrentamentos aí dentro do próprio grupo. As duas melhores equipes fazem a final da competição e também conquistam acesso para jogar o campeonato Carioca da Série B2, ainda em 2023, que será disputado no segundo semestre. É, pessoal, o futebol Carioca tem dessas coisas. O clube consegue o acesso e joga a divisão posterior ainda no mesmo ano. Lembrando que no campeonato Carioca da Série A1, a principal, o clube também cai e joga a Série A2 no mesmo ano. Ano passado, por exemplo, o Volta Redonda caiu na Série A1 e no mesmo ano venceu a Série A2 e está jogando novamente a Série A1. A premiação também já foi definida. O campeão vai receber aí um montante de 30 mil reais. Muito dinheiro, hein, para um clube de futebol? O vice fica com 20 mil e as duas equipes que forem derrotadas nas semifinais recebem cada um 10 mil reais. A transmissão da competição deve ser feita apenas por streaming, através das TVs da Federação Carioca e até mesmo das TVs dos clubes. Para finalizar, vamos trazer as equipes, cidades e os grupos da competição. Vamos começar trazendo as equipes do Grupo A, que vai ter a equipe do Atlético Carioca, que é da cidade de São Gonçalo. Teremos também no Grupo A a equipe do Barcelona, que é do Rio de Janeiro, da capital. Teremos a equipe do Bela Vista, que é da cidade de Niterói. Teremos também o CAAC Brasil, que também é da capital do Rio de Janeiro. Teremos a equipe do Duque Caxiense, que é da cidade de Duque de Caxias. Teremos também a equipe do Itaboraí Profute, que é de Itaboraí. Teremos também a equipe do Juventus, que é da capital, Rio de Janeiro. Outra equipe no Grupo A é a equipe do Rio Ostrense, da cidade de Rio das Ostras. Teremos também a equipe do União Central, que é da capital do Rio de Janeiro e foi criado por Camelôs, da Central do Brasil. Uma história bem curiosa sobre o surgimento da equipe do União Central. Teremos também a equipe do Vera Cruz, que é da cidade de Petrópolis. E fechando as equipes do Grupo A, temos a equipe do Zinzane, recém-fundada em 2022. É da capital, Rio de Janeiro, e vai jogar pela primeira vez uma divisão profissional do futebol carioca. Já no Grupo B, teremos as equipes do Brasileirinho, que é da cidade do Rio de Janeiro. Teremos também a equipe do Campos, que é de Campos dos Goitacazes. Teremos também o E.C. Rezende, que é de Rezende. Não confundir com Rezende, que joga a principal divisão. Teremos também a equipe do Heliópolis, de Belfort Roxo. Teremos também a equipe do Mesquita, que é da cidade de mesmo nome. Teremos a equipe de Paraíba do Sul, da cidade de Paraíba do Sul. Teremos a equipe do Paraty, que é de Paraty. Outra equipe que vai jogar aí o Grupo B, é a equipe do São Cristóvão, do Rio de Janeiro, bem tradicional, lá onde nasceu Ronaldo Fenômeno para o futebol. Teremos também a equipe do São José, que é da cidade de Itaperuna. Cidade aí também, que tem uma boa tradição no futebol carioca. Outra equipe no Grupo B, é a equipe, por sinal, bem tradicional e que jogou não há muito tempo a principal divisão do Rio de Janeiro. E hoje está aí no quinto nível. É a equipe do Tigres do Brasil, que é de Duque de Caxias. E para fechar as equipes do Grupo B, temos o Unisouza, que é da capital, Rio de Janeiro. Em relação aos estádios, a maioria dessas equipes não tem estádios próprios e acabam por buscar alternativas para mandar suas partidas durante o campeonato. Alguns até tem, como a equipe do Tigres do Brasil, que tem o estádio de Los Larios como a sua casa. As outras equipes acabam aí por buscar alternativas. O estádio Joaquim Flores, do Nova Cidade, por exemplo, ano passado, foi a casa das equipes do CAC Brasil, do Rio de Janeiro e também da equipe do Bretion. Já o Leônidas da Silva, que é o estádio do bom sucesso, recebeu jogos do Brasileirinho e também recebeu alguns jogos do Rio de Janeiro. E a tendência é essa. A federação vai realocando os jogos a depender da demanda e também da disponibilidade dos estádios para cada uma das rodadas. A federação divulgou também, como dito, a tabela da competição e vamos trazer aí a primeira rodada para vocês. Teremos nos confrontos da primeira rodada, Duque Caxiense contra São José, teremos Juventus contra São Cristóvão, Rio Estrense contra SC Resende, Atlético Carioca contra a equipe do Heliópolis, teremos Barcelona contra Paraíba do Sul, Veracruz contra Mesquita, CAC Brasil contra Brasileirinho, Teremos Itaboraí Profute contra a equipe do Uni Souza, União Central contra Campos e, fechando a primeira rodada, Bela Vista contra Paraty. Agora é com vocês, deixa aí nos comentários a sua opinião, quem você acha que vai conseguir o acesso para jogar a Série B2 ainda em 2023. Isso mesmo, a equipe consegue o acesso em 2023 e ainda no mesmo ano vai jogar a próxima divisão, a Série B2, que é o quarto nível do futebol do Rio, isso mesmo, e o de janeiro que tem aí cinco divisões. Para 2023 vai ser o estado do futebol brasileiro que tem o maior número de divisões profissionais jogadas aí no estadual. São Paulo para o próximo ano promete também o quinto nível, mas para esse ano, para 2023, o Rio é o único estado do Brasil que tem cinco divisões do campeonato estadual. Se gostou do vídeo, não esquece o like, ele é muito importante para a gente, e é através dele que a plataforma divulga o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. A gente vai estar deixando aí também um link para você assistir a história da equipe do São Cristóvão, a equipe que revelou o fenômeno Ronaldo. Está aí na descrição e no comentário fixado o link para você assistir o vídeo que conta toda a história da equipe do São Cristóvão. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima!